Sejam bem-vindos ao Mundo da Informação, PeriNews Web TV. Sejam bem-vindos ao Mundo da Informação, PeriNews Web TV. Sejam bem-vindos ao Mundo da Informação, PeriNews Web TV. Sejam bem-vindos ao Mundo da Informação, PeriNews Web TV. Sejam bem-vindos ao Mundo da Informação, PeriNews Web. PeriNews Web TV. PeriNews Web TV. PeriNews Web TV. PeriNews Web TV. PeriNews Web TV.